Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma receitinha Que me ajudou aí de falso magro gordo Pra falso magro magro Pra frangote Depois pra um pisco mais saudável Com um pouquinho mais de massa muscular Mas eu ainda tenho muita estrada pra frente Então não vou falar muito Como um brasileiro morando aqui nos Estados Unidos Uma coisa que eu tenho uma saudade Que hum É aquele açaizinho E assim, como a maioria do tempo Eu tô tentando comer saudável O açaí geralmente tem muito Açúcar adicionado Guaraná E nada de proteína A receita que eu vou mostrar pra vocês hoje É uma receita muito, muito da hora Pra fazer no pré ou pós treino Assim Boa demais Com os ajustes certos Você dá pra comer na fase de ganho de massa E na perda de gordura Mas antes de fazer e comer Esse açaí anabólico A gente tem que meter o treino Hoje é treino de peito Vou mostrar pra vocês rapidinho E a gente já vai pra receita E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Treino concluído. Agora vamos pra receita. Pra fazer essa receita você vai precisar de uma dose de whey protein. Agora uma das frutas menos calóricas por 100 gramas, que é o que? O moranguinho. Esse morango aqui é congelado, mas você não precisa de usar o congelado. Eu gosto porque fica uma textura mais compacta, sabe? Mais sólida. Agora pra adoçar essa receita eu peguei o seu bananão. Tô ligado que vocês gostam de umas bananas bem grandes aí, então... Você que sabe. Agora a parte que seria a mais importante que é a polpa do açaí. Essa aqui é só o açaí mesmo, que tem nada de guaraná ou açúcar. Todos os ingredientes prontos. Tô usando esse bagulho aqui muito louco. Mas pode usar qualquer... Mas pode usar qualquer... Mas pode usar qualquer liquidificador aí que tá bom. Agora vamos começar. Primeiro pega a sua polpinha de açaí, já dá aquela amassada, pra ficar mais fácil. Ah não! Minha mãe vai me matar. Adiciona aí seu açaí, pai. Marcha, pai. Agora eu peguei a sua banana. Ok, curry! Agora, pra dar uma misturada aqui sem quebrar o liquidificador. A gente vai botar um pouquinho de água. Bem tranquila. Apertar. Talvez tenha sido demais, então... É. Dá uma partidinha aí, pra ficar mais fácil depois com o morango. Mano, eu acho que eu já fiz cagada aqui. Botei água demais. Mas acontece, receita continua. E botei uma... Mão cheia de morango. Isso aqui vai dar um gostinho muito da hora, pai. Vou botar até um pouco mais. Porque o morango é muito baixo em caloria. E... Dá muito volume. Então você consegue comer mais, por menos calorias. Se você estiver tentando ganhar mais massa muscular... E você tem... Você fica muito cheio e não consegue comer muito... Eu recomendo que você bote mais banana. Porque a banana é mais calórica do que o morango. Então bota mais banana e menos morango. Tá ligado? Porque aí você vai ficar menos cheio. Vai conseguir consumir mais carboidratos e calorias. Agora a minha parte mais anabólica desse açaizão... Que será... O whey protein. A proteína. Eu tenho essa... Esse aqui de uma marca gringa de chocolate... Que talvez não combine muito. Eu acho que talvez um de vanila... Ficasse... Mano, como que fala vanila em português, velho? Eu não consigo... Lembrar. Baunilha! Baunilha! Ae, cara! Bota aí o seu... Whey protein! Tá tudo batido. Agora vamos botar aqui. Tá maluco, pai. Olha isso. Agora eu vou adicionar um biscoito de arroz quebrado em cima da açaí. Eita! Se o seu objetivo é o ganho de massa... E você não consegue comer muito... Eu recomendo que você coloque um pouquinho de pasta de amendoim. Duas colheres tem 200 calorias. E assim... Isso vai subir as calorias dessa refeição muito... E vai ter proteína... E vai te ajudar. Agora se você é uma pessoa que tá querendo emagrecer... Eu recomendo que você foque mais em frutas... Especialmente o morango... Que aí você vai conseguir comer muito... E você vai ficar cheio sem comer muitas calorias. E isso vai te ajudar na perda de peso. Pega o produto final, pai. Eeeeh... Vai ficar bom. Acho que ficou um pouquinho líquido porque eu botei água demais. Então aprenda com meus erros aí. Não façam isso em casa. Mas vai tá bom do mesmo jeito, então... Não tem problema não. Agora chegou a hora de provar... Um açaí anabólico. Nossa, que ondada. Ficou bom demais. Quer um pouquinho, rapaz? Faz em casa. Ficou muito bom. Não quero ficar mostrando demais. Ficaria puto se eu tivesse vendo alguém comendo isso aí. Faz aí que é muito bom. Que é só fruta, proteína e carbo de qualidade, pai. Isso aqui, ó. Perfeito. Tô no pós-treino ou no pré-treino pra te dar energia. Vem me ajudando demais. Muito, muito bom. Receita completa aí pra vocês. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando um like. Se inscreve aí no canal pra você não perder os vídeos futuros. Vai ter dica, receita, transformação em 30 dias. Transformação de um ano saindo daqui a pouco. É, tá. Muita coisa boa por aí, hein. Então fica ligado. Se inscreve no canal. E não vai perder nos próximos vídeos. Tamo junto. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.